Já nasceu o bebê de uma mãe infetada com Covid-19 no Hospital de São João, no Porto. A progenitora ainda está nos cuidados intensivos, mas encontra-se estável. Está bem de saúde o bebê que nasceu de uma grávida infetada com Covid-19 e que está internada no Hospital de São João, no Porto. Às 34 semanas, a equipa médica decidiu fazer uma cesariana. Foi ponderada a decisão de fazer uma cesariana programada, que foi feita ontem, ao meio-dia e 20, que nasceu um bebê muito bem, com dois quilos de 420, um rapaz, chama-se Santiago, e a cesariana decorreu sem qualquer problema. Felizmente o Santiago nasceu bem, a chorar, com um bom peso para a idade gestacional, foi transferido para a neonatologia e encontra-se muito bem, respirar sozinho, sem qualquer apoio. Já está com leite e, clinicamente, muito bem. E os primeiros exames que fazem parte de uma primeira avaliação global também estão normais. Todos os bebês que nascem com esta idade gestacional têm um programa muito próprio de seguimento e, naturalmente, com o Santiago, vai ser incorporado nesse programa, que só o aguarda naturalmente qualquer situação eventual. Neste momento não se coloca. A mulher de 33 anos está ligada a ECMO, um dispositivo de circulação extracorporal usada no tratamento de doentes críticos. A mulher chegou do Centro Hospitalar do Tâmago e Sousa, em Penafiel, quando estava grávida, de 33 semanas, portanto, há cerca de 8 dias. A mãe continua com o Covid-19 grave, com suporte respiratório extracorporal, com ECMO. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar de estar acordada, colaborante e bem disposta, ainda tem uma insuficiência respiratória que faz com que precise do ambiente de cuidados intensivos. Portanto, como é evidente, nós acompanhamos a situação da mãe com a preocupação que nos obriga a uma situação destas de Covid-19 grave. Sabemos que, pelo facto de se tratar de uma mulher grávida, a gravidez acompanha-se de alguma depressão, do estado imunológico, e, portanto, sabemos que são formas de Covid-19 grave que, muitas vezes, demoram mais algum tempo a recuperar, o que não quer dizer que não seja uma situação com um elevado potencial de reversibilidade. Segue-se uma fase que é uma fase delicada, que é uma fase de tentar manter o suporte respiratório com a doente acordada e evitar as complicações dos cuidados intensivos, que são as complicações infecciosas, as principais que nós temos algum receio. E, portanto, é isso que estamos a fazer. O facto de não estar sedado e de não estar ligado ao ventilador diminui a probabilidade desse tipo de complicações, mas não elimina. Quanto ao bebê, testou negativo ao novo coronavírus e, segundo os médicos, é altamente improvável que venha a desenvolver para um positivo. Está agora numa incubadora aquecida de onde sairá dentro de uma semana. E, portanto, é isso que está ligado ao novo coronavírus. E, portanto, é isso que está ligado ao novo coronavírus. E, portanto, é isso que estava ligado ao novo coronavírus. Obrigado.